Congregação Cristã, Parque Residencial Tuiti, Jardim São Francisco, essa região aqui, aqui é o irmão Nathanael, cooperador de adulto, e o mongeão de jovem, estamos fazendo umas gravações, é Maringá, né, a igreja foi, faz pouco tempo foi reformada, e era de madeira, eu acho, antigamente, não sei, aí estamos aqui em Maringá fazendo umas, mostrando as igrejas aí, nos abençoe. Essa aqui é a igreja do Conjunto Requião, Maringá também, ia só entrar nela, soltou, quebrou tudo aí dentro, mas é os vândalos, né, isso aí, tá vendo? Aqui na beira do contorno, no contorno norte, tá aí, Maringá. E eu tô indo aqui no Jardim da Glória, Jardim Liberdade, e tem esse bosquinho aqui perto, aqui é Maringá também, já vamos ver a lenda aqui, aqui já dá pra ver o centro de Maringá, ó lá, estamos aqui no Conjunto Carina, ó. Aí estão procurando a igreja aqui do Carina com Jardim Liberdade, junto, né, e Jardim da Glória. Aí a rua acaba aqui e sobe pra direita. Ó lá, Bento Fernandes Dias, tá perto. Professor Bento Fernandes, aí vira aqui, ó. Ah, virou na Bento Fernandes e sai direto na igreja, tem uma pracinha aqui que tá sendo o estacionamento da igreja. Aqui, ó. Igreja aqui do Jardim da Liberdade, Jardim da Glória, que também foi reformada há pouco tempo, Maringá. Tá vendo? Bonita essa igreja também, é grandona, né? Convirei aqui duas vezes, eu acho. Só. Tá certo? Então a igreja do Jardim da Liberdade é na Rua do Matinho, ó. Tem esse matinho, tá vendo? Aí, se a pessoa se perder, é só pegar aqui, ó, subindo. Subindo, virando o matinho aqui, ó. Aí, enquanto a igreja ali em cima, ó, é bem ali, ó. Não fica fácil. Agora vamos ali pra igreja do Panorama. Panorama, não, é Parque do Amar, Sarandim. Aqui é o contorno norte, ó. Tá vendo? Lá é a igreja do Riquião, passamos lá agora há pouco. E aqui nós viramos pro sentido ao contorno sul. Aqui passa pro lado do contorno, já começa a ser Sarandim. Até aqui é Maringá, né? E atravessa o Sarandim. Passa o quadro viaduto, nós pegamos pra esquerda aqui e vai. Aí que já é a Avenida do Marangoni. Aí já nós pegamos ela aqui pra direita, né? Quando chega do sinal aqui, pega pra direita. E anda... Duas quadras aqui, vira pra esquerda. Aí, ó. Vou virar pra esquerda aqui, ó. Duas quadras, mas não sei se é, né? Vamos ver. Se é aqui. Virar aqui no depósito, é ver. Rapaz, esse supermercado por instante... Eu tô achando que é na rua de cima, hein? É na rua de cima, hein? Vamos ver. É na rua de cima, vou virar aqui. Aqui não é, é na rua de cima ali, ó. Ó, uma igreja aí. Acho que é igreja isso aqui também, né? Acho que é... Ai, ai, ai. Será que eu tô perdido aqui? Ah, tem que virar naquele mercado ali, ó. Aí você pega aqui e faz um balãozinho aqui, ó. Tipo uma quadra de um balão, né? É uma quadra redonda. É a quarta rua que vira, hein? Pra chegar na igreja. Não é a segunda, não é a quarta. A igreja é ali, naquela rua dali, ó. Pega pra vocês verem agora, deu, ó. Agora chegou lá a igreja, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aqui estaciona já, ó. Estacionamento. Só sempre arrumar, ó. Aí que tá. Tá com ligação. Entra aqui e sai lá, ó. Com ligação aqui do parque, eu vou amar. Sarandi, já, ó. Ó lá pra vocês verem. Isso aqui é com ligação. Tá bom? Então, vai. Vambora. Já. Você tem uma presença aqui. Tá vendo aí? Vou passar aqui a beirão da igreja do Parque Avamar. E tocar direto aqui. Vai sair na igreja de São José. Vamos lá. Perde de São José, eu acho que é aqui, ó. Sarandi. Aqui, sai lá em cima da Marangoni. Aí tem um posto de gasolina, desce pra cá. Mas depois do posto, né? Quem tá vindo de Maringá. Terceira rua, eu acho. Vamos ver aqui. Agora eu vou procurar também. Procurando igreja. Aqui dá pra ver Marialba. Lá na frente, ó. Lá já é Marialba. Olha só, rapaz. A congregação tá ali, ó. Sai quase em cima dela, hein. Vim reto da igreja. Lá do Parque Valmar, sai direto aqui, ó. Aí, ó. Que também foi reformada faz pouco tempo. Congregação Cristã. O Jardim São José. Sarandi, ó. Tá vendo aí? Vocês tão limpando hoje aí? Não. Os bancos tão pra fora. A congregação do Jardim Panorama. Sarandi. Pertinho de Maringá. Ainda fizemos uma salinha aqui. Hoje tá... Tá grande. Aqui os irmãos tão dando um acabamentinho aqui. O que que eles tão fazendo aqui dentro? Tô danhado aqui. Fazer os? Vamos ver aqui. Como é que tá? Panorama, sabe? Fazer os bombauros. Olha aqui, ó. Olha a pinturinha. Ó. O Jardim tá trabalhando aí, ó. Tá vendo? Olha aí dentro aí, ó. Olha aqui que tá, ó. Olha lá, ó. O tapetinho lá em cima. Aqui eles trabalham. Aqui é só vim dar uma olhada aqui, ó. Só vim olhar. Porque olhar pode. Trabalhar não pode não, porque a gente cansa. Hoje é sábado. Ó. Tá vendo com o cinto lá? Tudo na segurança aqui. Não é pra trabalhar de qualquer jeito, não. Só no verniz. Vamos dar uns glória aqui depois. Agora nós vamos orar pra agradecer o almoço. Que eu tenho preparado aqui pros irmãos que vão trabalhando. As irmãs vêm trazer, ó. Tá tudo do jeitinho ali, ó. Os irmãos trabalham, mas comem também. Aqui é o guardaio. Aqui é o bom século, operador aqui da Panorama. Conhecido desde jovem. Aí, ó. Tô me preparando já pra fazer o... Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos entrar na fila aqui pra comer. Eu não vou comer, né? Só vim aqui só pra orar junto. Ó que beleza. Aqui tá o... O servo de Deus. E a serva aqui. Que arrumou a comida. Ó a refrigerantinha pras crianças ali, pequenininha. Aí tá a fila aqui, ó. Feijãozinho, arroz. Com força. Ó aqui, ó. Dá uma olhada nessa sopa. Que coisa deliciosa aqui com carne. Ó, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não tô comendo. Se eu tivesse comendo, eu ia pegar metade desse taco pra mim. Ó, esse aqui dá pra comer. Menção de Deus. Então tá bom. Eu fico comendo aqui. Você tá vendo aí, né? Como é que é que funciona aqui o... Óbvio de Deus. Na terra. Agora de bater o bandeco. Ninguém quer conversar com ele. Não. Não vou comer, não. Eu não posso comer. Se eu for comer, eu como demais. Deixa eu ver. Olha lá. Estou se escondendo aqui, ó.